Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um perfume da Mahogany que algumas pessoas me pediram quando eu mostrei meus perfumes da Mahogany eu estou falando do Savannah Style, ele é CML, é um desodorante colônia, CML já mostrei para vocês, esse é o dia das mães que eu comprei para minha mãe junto com o hidratante então, ele é um floral oriental então, o que eu acho sobre esse perfume? você gosta do La Vie Estibelli? acha muito caro? não quer pagar muito caro por um perfume? vá no Savannah Style, ele custa R$29,00 na Mahogany é um perfume muito parecido com o La Vie agora sim, eu acho ele mais confortável que o La Vie que o La Vie é uma bomba, aquela bomba que nem todo mundo gosta muito ele é um pouquinho mais suave, mas tome cuidado porque ele também, ele é, ele chega chegando também é muito parecido, muito semelhante com o La Vie se você usar, a pessoa não vai dizer que não é o La Vie porque ele é muito parecido deixa eu falar as notas dele ele foi lançado em 2015, as notas são bergamota, flor de laranja, íris, patchouli, jasmin, pralinê é a almisca e baunilha então, ele tem um cheiro mais linear do que o La Vie mas é muito parecido não há muito o que falar sobre ele porque em projeção e ficção ele fixou umas 10 horas em mim e a projeção de umas 3 horas que eu senti, né, não sei quanto aos outros porque essa coisa de projeção é, às vezes, você não tá nem sentindo mas as pessoas estão sentindo, né então, o que eu senti foi, assim, umas 3, 4 horas a projeção e a fixação é excelente umas 8 horas marcante ali, sempre presente gente, é o La Vie não tem o que dizer o que vai se dizer sobre o La Vie o La Vie tem vários vídeos falando sobre o La Vie então, assim, não há muito o que falar então, assim, pra ficar mais potente ainda você usa junto com o hidratante de 350ml que vai durar vidas, né e aí, pronto você tá com o La Vie não tem o que dizer não tá muito o que eu falar desse perfume porque muita gente já ouviu várias resenhas sobre o La Vie Estibeli e é muito parecido com o La Vie muito mesmo é uma La Vie Estibeli um pouquinho tantinho mais suave mais incomoda se você exagerar aqui vai incomodar as pessoas talvez até te incomodar porque eu, sinceramente não sou fã do La Vie porque eu acho ele muito esfocante acho que eu já falei isso em outros vídeos mas esse daqui também não deixa de exagerar não, viu se você exagerar com ele ele vai sufocar então se você quer um La Vie mais barato você vai pagar R$129,00 em 100ml né então se joga vai na loja Mahogany e conhece tira suas impressões e se joga ok? e vou falar também sobre outro perfume da Mahogany que assim eu estou encantada esse eu já quero eu ainda não tenho ele mas eu já quero que é o Wild Cat esse Wild Cat ele dizem que é a semelhança fativa com o Black Orchid do Tom Ford eu não sei não posso dizer porque eu não conheço o do Tom Ford que é muito caro sinceramente eu não dou R$700,00 R$800,00 no perfume não, gente pelo amor de Deus sabe? tem outros compromissos outras prioridades não que o perfume não valha até vale pode até valer que eu não conheço né? mas eu sinceramente acho sabe? demais R$700,00 quem tem pra dar quem não sabe dar e não faz falta e não Deus compre seu perfume e seja feliz mas assim eu não tenho porque assim eu tenho várias outras prioridades eu sou criança então eu tenho que pensar em outras coisas né? mas esse aqui é maravilhoso muito gostoso esse perfume gente que perfume maravilhoso se esse perfume for metade do que o Tom Fall o da Tom Fall o Black Orchid é gente o Black Orchid é divino mas eu não dou R$700,00 é sério gente é sério mas é maravilhoso esse daqui gente é muito gostoso e olha o que eu achei interessante da Marrogan ah não aqui não olha o que eu achei interessante nas amostras vem a pirâmide afativa do perfume olha que legal então aqui as notas de top são mandarina bergamota é what food e de corpo é lírio do vale tuberosa e peônia e de fundo patioli pralinê e almisca gente maravilhoso o mesmo valor esse daqui é um floral frutal o mesmo valor do Yudcat R$129,00 CML e assim gente tô apaixonada por esse perfume tô apaixonada minha próxima aquisição da Marrogan com certeza maravilhoso o Yudcat da Marrogan é excelente gente eu já quero já quero se ele for metade do que o Black Orchid se for gente o Black Orchid deve ser a minha perfume dos deuses porque este eu amei amei muito e quando eu pegar eu faço resenha pra vocês esse aqui já meio que é uma resenha quando eu pegar ele eu mostro pra vocês muito bom muito gostoso excelente perfume vale super a pena viu então gente esses foram os dois perfumes da Marrogan beijão fiquem com Deus